Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Mencerim jogos famosos para estragar eles. Lá do Gemma Please, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações. Isso daí é um vídeo que eu tô devendo já tem um tempinho já lá da Twitch. Então bora assistir aqui pra ver exatamente como ele vai estragar esses jogos famosos. Quais serão esses jogos famosos? Bom, eu não faço ideia porque eu sou um noob, tá ligado? Mas eu vou ver com vocês pra ver como é que vai ser essa parada aí, beleza? Com certeza! Mas uma coisa que nunca vai deixar de ter graça aí e também nunca vai estragar é o teu like. Então pega o seu dedinho e clica no botão de like aí pra poder ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho se você for novo ou nova no canal. Sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reites, a poderosa Black Shark está lá. Pegue-a e beije à vontade, lame, você que sabe. E continue dando visualizações e aproveita, vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora pra o que interessa. Direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, guai! Alexandre Mária! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição de Me Colocando em Jogos. Uma série aqui do canal, onde eu perco muito tempo da minha vida fazendo algo que por muitos anos foi um hobby e não me gerava nenhum dinheiro. E hoje em dia, gera AdSense. Pra você que nunca viu meu primeiro vídeo, veja aí um vídeo em que eu, bom, me coloco em vários jogos, é bem direto ao ponto. E esse vídeo aqui vai ser bem parecido com o primeiro que eu fiz e diferente daquele do Mugen e do Friday Night Funkin', porque naqueles eu me coloquei apenas em um jogo. E dessa vez eu vou estar igual no primeiro vídeo, me colocando em diversos jogos ao mesmo tempo. Então, sem mais delongas, vamos começar com essa palhaçada aqui. E eu já quero começar com um jogo que, nossa, fez parte da minha infância em níveis absurdos. E também foi um dos primeiros jogos que eu aprendi a modificar, porque eu segui os tutoriais de um site que existia milhões de anos atrás, e esse jogo é o Lego Star Wars. Pra você que não é familiarizado com esse jogo, ele é basicamente um jogo que narra a saga do Star Wars, só que todos os personagens e parte do cenário são feitos de Lego. Então, o design do jogo inteiro se baseia nas peças de Lego. Dentro da pasta do jogo, a gente tem esses arquivos .dat. Lá em 2008, eu encontrei o único cara na internet que sabia abrir esse tipo de arquivo e eu pedi ajuda pra ele, ele me ensinou como é que fazia os mods pro Lego Star Wars. Só que, obviamente, esse tutorial já se perdeu no tempo. Eu tentei achar ele e não existe mais. Porém, hoje em dia, a gente tem métodos ainda mais fáceis que não requerem a gente falar com a única pessoa viva que sabe algo sobre isso. Então, eu só segui o tutorial desse cara aqui no YouTube, que me levou pra uma página muito bizarra e bastante feia, assim, que eu não duvidaria que eu pegaria um vírus dela, onde eu baixei um suposto software que deveria me deixar extrair esses arquivos. Qual poderia ser o problema de apertar num EXE desconhecido? Que isso, porra! Prompt de comando! E, finalmente, depois de milhões de bitcoins serem minerados no meu PC, eu consegui extrair todos os arquivos do jogo e realmente funcionou. Inclusive, pra mim, não sei porque essa parte que é muito satisfatória, que vai passando a listinha ali embaixo e vai aparecendo as pastas no computador... Ah, é tão legal extrair jogos e jogar todos os meus dados na internet pra serem roubados. Então, depois de um tempo, eu já tinha todos os personagens extraídos e dentro da pasta de cada um tinha todos os gráficos deles, como, por exemplo, o Obi-Wan, que tem aqui todas as texturas dele. Devo dizer que um pouquinho menos gracioso vendo ele dessa forma aqui. E na hora apareceu uma boa ideia, agora não sei porquê, mas eu resolvi que eu ia editar o Darth Maul, o famoso personagem vermelhão do primeiro filme, que parece o demônio daquele filme sobrenatural. Ele deve ser parênteses. Piadas, cinema. Como eu sou muito fã da Lego, eu não queria só desenhar a cara do meu personagem. Eu queria fazer ela com base nos produtos Lego oficiais. Então, eu queria achar um rosto que já aparecesse comigo e tivesse nas peças originais da Lego para a gente conseguir transportar para o jogo. Com pouca pesquisa, eu já consegui encontrar uma cabeça que já quase parecia a minha. Claro, o óculos estava diferente e coisas assim, mas isso é o de menos e na Lego eles sempre tiveram uma certa licença poética, então é canon. Então, eu consegui copiar a forma de um rosto de um boneco da Lego, só que eu terei algumas coisas para ficarem mais parecidas comigo. Por exemplo, a sobrancelha preta, a barba preta e troquei a cor da pele porque nos jogos eles não têm a cor de pele amarela, igual eram os bonecos mais clássicos da Lego. E aí veio a boca. Ah, a boca me deu problemas, eu fiquei um bom tempo. Depois disso, também tentei fazer eu mesmo o óculos, o que não foi lá uma boa ideia porque não ficou tão bom, mas ficou pelo menos mais parecido com aquele óculos clássico que eu usava antigamente. E como vocês todos sabem, né? Meu olho é meio caidão assim, parece que é um olho de peixe morto, então eu também deixei passar essa vibe um pouco assim no boneco. Finalmente sentindo que eu tinha uma boa base aí do que pareceria mais ou menos eu de Lego, eu apaguei o fundo e coloquei isso por cima do rosto, exatamente onde ficaria a cara do Darth Maul. E aí vocês pensam, ah, aí tu salvou o arquivo e jogou e funcionou. Não! Aí eu joguei ele para dentro de um código hexadecimal que eu nem me lembro mais o que faz. Caraca, maluco! Eu não sei o que eu fiz. E então, depois de muito, vai para lá, vai para cá e milhões de números e letras. Ai, meu Deus, eu só... Eu fui conseguir testar, aí sim, a parte que vocês gostam. Selecionei ele no jogo, coloquei ele no modo free play para a gente ver ele dentro do jogo como é que ele estava funcionando. Misericórdia! Eu fiz o homem fimose. Eu esqueci que parte, obviamente, do personagem Darth Maul é usar um capuz. O capuz ficou com a cor da pele e eu virei o homem prepúcio. Você acreditaria que eu ter virado o capuz humano teria impedido eu de seguir tentando isso, mas eu resolvi então ir para um personagem que tinha realmente cabelo ao invés de um capuz na cabeça. Só que isso significou também refazer partes da textura, como por exemplo, ter que apagar a boca que eu fiquei duas horas tentando acertar para conseguir, então, colar esse molde por cima do molde de barba do Obi-Wan. Demorou um pouquinho, foi um pouco chatinho de conseguir fazer bonitinho, mas quando finalmente ficou pronto, valeu a pena e estava lá bem encaixadinho. E aí, claro, números, números legais. Mais uma vez, estamos aqui com vocês números épicos. Incrivelmente, mesmo com os números, ainda deu errado uma parte da minha textura e eu acabei encontrando esse software maravilhoso que conseguia controlar várias partes do processo de uma só vez. que era só um pouquinho mais fácil que mexia em um monte de número. Finalmente, quando eu entrei numa fase que tinha o Obi-Wan, lá estava eu. Eu ainda estava sem o óculos, mas já estava funcionando muito melhor do que eu imaginava que iria. Ainda faltava eu alterar a roupa também. Mas, cara, quem pode dizer que estava em um dos seus jogos favoritos de infância? Eu estava tão feliz que eu parava a fase do nada só para ficar me olhando contra a parede. Mas, por alguma razão que eu não sei qual é, eu sou um perfeccionista desgraçado e eu queria o óculos e eu queria a roupa customizada. Como fazer isso? A resposta é sofrimento. Eu achei essa parte do software que deixava você criar um personagem do zero. Então, não é mais precisar ficar alterando um personagem que já existia. Eu podia, inclusive, dizer o que ele tinha e o que ele não tinha. Se ele tinha arma, se ele era humano, etc. E acabei descobrindo que esse software que eu tentei usar aquela vez lá para o primeiro vídeo, me colocando no Dark Souls 1, que falhou, tinha um plugin que eu tive que catar nos confins da internet, num fórum bizarro. E que, mais uma vez, me recebeu com essa linda mensagem que eu... Que delícia! Pelo menos, depois dessa dor e sofrimento, eu tinha um plugin instalado que me deixava ver o modelo dentro do programa. Então, eu não precisava mais ficar toda hora iniciando o jogo só para ver se a textura tinha funcionado. Eu tinha tudo agora na palminha da minha mão. Acho que não precisa de um gênio para reparar, nesse caso, que tem alguma coisa errada com a minha cara. Como, por exemplo, meus dois bigodes. Essas partes em cima do bigode eram partes do óculos que estavam sendo apagadas. Isso daí está parecendo mais o nariz, tá ligado? Se você botar aqui um desenho assim, vai parecer que é nariz de negão, igual o meu, tá ligado? Os olhos iam por cima dele, apagando, então, o que tinha. Então, eu não ia poder ter um óculos, mas uma coisa que eu ia poder ter e que eu não ia desistir era a minha roupa customizada. Então, depois de alguns minutos me sentindo o maior estilista que o mundo já viu, eu senti que agora sim eu estava numa roupa que eu me sentia confortável. Então, era hora de mostrar para vocês e para os meus amigos para conseguir as reações do que eles achavam das minhas duas versões. Está parecendo uma camisinha gigante. Gostei. Está parecendo um glóbulo branco, velho. Eu não sei o que acontece. O que é isso? Tipo, é pau? Eu realmente não sei por que o personagem estava com esse torcicolo bizarro no pescoço. Ele só resolveu do nada que ele ia fazer isso. Eu nem lembro de ter alterado nada na programação que diria para isso acontecer. Simplesmente, queria ficar igual o Nick quase sem cabeça do Harry Potter. Mas isso porque eles não tinham reparado ainda na minha capa. What the fuck, mano? Um cachorro. É um cachorro ou um porco aquela merda? Ela é brava. Sinceramente, para esse daqui, eu acho que eu dou uma nota de uns 7. Se não fosse a quebrada no pescoço e a falta de óculos, definitivamente seria um 10. Bem melhor que o Homem Fimosa também. Sai daqui, Homem Fimosa. Vamos para o próximo jogo então, que a gente ainda tem bastante coisa para ver. E esse próximo jogo é muito hype. Tony Hawk. Sim, meus amigos. Eu tentei me colocar em outro dos meus jogos favoritos da minha infância. Se quando eu digo favoritos, meu amigo, eu zerei praticamente todos os Tony Hawk que saíram até mais ou menos 2008 por ali. Eu era viciado nessa desgraça. E é óbvio que eu ia ter que ver eu em cima de um skate virtual. Porque esse é o único jeito de eu ser radical. Antes de começar, eu só quero avisar que eu não usei um Tony Hawk exato. Eu usei um mod para o Tony Hawk Underground 2 que se chama Thug Pro, que é um mod que basicamente abre o jogo, até para você poder jogar multiplayer e criar diversos mods, como mapas e personagens muito mais fáceis. Então ele é basicamente uma versão aberta do Tony Hawk feita por fãs, que você pode adicionar mais conteúdo e é isso. Então o primeiro passo foi instalar totalmente legalmente o Tony Hawk Underground 2, que é uma coisa que eu não fazia há muitos, muitos anos. Depois disso foi baixar o Thug Pro, né, do site oficial deles, que é bem fácil de baixar. Literalmente só clicar em baixar. Depois disso você espera 10.900 horas para o Thug Pro parar de instalar por cima do seu Tony Hawk. Nossa. Que processo rapidinho, hein? Legal. E aí finalmente com ele instalado eu testei, estava de fato funcionando, tinha os mapas, tinha os personagens, e eu já podia então passar para a parte boa, que era descobrir como o cacete eu me colocava aqui. E aí vai ser fácil, não vai? Eu achei então esse tutorial aqui no Reddit, que estava linkado para um vídeo no YouTube, e esse vídeo no YouTube me lincava para um arquivo que eu tinha que baixar do site oficial do Thug Pro. Então eu fui lá, baixei o arquivo, aprendi como é que instalava esse plugin para o Blender, e finalmente com o plugin instalado no Blender, eu pude ver que o plugin não estava funcionando e tinha instalado errado no Blender, e eu quero a morte. O programa de modelagem 3D, que é o Blender, não estava aceitando o plugin, porque ele era de outra versão. Então eu tive que baixar a versão do Blender antiga, que estava pedindo aquele plugin. Eu posso resumir essa saga toda aqui numa palavra, e ela é dor, sofrimento, ódio, fraqueza emocional, qualquer coisa que você quiser colocar aqui que influencie num sentimento de tristeza. Porque eu fiquei muito, muito tempo tentando instalar esse plugin e nada do que eu fazia funcionava. Eu juro, eu instalei umas 5 versões do Blender, eu não estou de sacanagem. E para fazer funcionar, eu só tive que entrar no Discord oficial de modding de Tony Hawk pra poder baixar a base do personagem que ia no Blender e finalmente poder importar o meu modelo 3D do Vitão por cima dele. Uma coisa que eu não sei se eu comento muito aqui, mas o meu modelo 3D está em A-pose, que é essa pose que os braços ficam pra baixo, mas mais ou menos na diagonal assim. É uma das poses que metade dos modelos profissionais de jogos já vem nessa base. Só que a outra pose é o T-pose, o famosão dos memes. O problema é, pra alguns jogos eu já estou na pose certa e quando é T-pose eu tenho que arrancar os braços do meu personagem e reencaixar eles pra tornar ele um T-pose. É um processo meio chato, por mais que seja engraçado tu ver as deformações bizonhas que acontecem. Só que é um processo necessário pra gente chegar na parte boa, que é encaixar nosso modelo dentro dos ossos do personagem base. Então deletar o corpo do personagem base, mantendo apenas os ossos que estão dentro agora do nosso modelo, fazendo ele poder se mover e ganhar vida. E então, depois de 90 diferentes expressões do Blender, era hora de testar se tinha funcionado isso. Então eu já chamei meus amigos pra Macau e graças a Deus eu pude mostrar esse lindo rosto. Olha que maneiro, cara. Eu não sei porque estava meio escuro assim, como se não tivesse pegado o brilho, mas pelo menos funcionou, vai. Um nerd desse nunca andaria de skate, cara. Olha isso aqui, então. O cara é foda, patroa. Tá, porra, tá quicando, tá quicando gostoso. Só no videogame mesmo eu consegui fazer isso, mano. Caralho. Eita! Põe ele pra mamar, pô, Miguel Corrêa. Faz igual de apoia. Faz igual a vida real mesmo. E foi isso, o único problema, acho que realmente foi o negócio do brilho, mas fora isso, estava perfeitinho, estava funcionando bem como eu queria e estava muito na vibe dos primeiros Pony Hawk. Então eu estava bem feliz. E se você gostou desse resultado e também quer fazer coisas do tipo, você pode aprender programação, modelagem 3D e diversas outras habilidades nos cursos da Alura. A Alura tem um plano anual que você paga uma vez e tem acesso direto a diversos cursos profissionais. Está há anos querendo aprender a editar vídeos, está há anos querendo aprender a fazer montagens no Photoshop, a criar um site ou até algo menos tecnológico como simplesmente aprender a desenhar. Todas essas habilidades você pode adquirir seguindo os cursos da Alura. E não só elas, como também todas as outras diversas possibilidades de cursos que você pode fazer para se tornar um profissional da tecnologia. Então se você anda com o interesse de aprender uma nova habilidade, mesmo que seja apenas para seu hobby ou até por trabalho, para mudar de vida, vá atrás dos cursos da Alura e o link está aí na descrição. Dá uma olhadinha lá. Mas eu ainda tinha muitos jogos para a gente. Vamos para o próximo, que é o meu próprio jogo. O Super Chicken Jumper. E eu sei o que você está pensando. Nossa, aí fica muito fácil, cara. Nem vai precisar de software, nem de sofrer, que eu sei que vocês gostam que eu sofra aqui para fazer esses mods. Mas relaxa. Eu não sofri não só porque eu tinha todos os arquivos, mas porque eu deixei aberto para todo mundo poder fazer skins para o jogo. Eu tive um trabalho extra durante a fase da programação, foi meu sofrimento. Porém, hoje em dia, qualquer um que quiser pode fazer skin para, se eu não me engano, todas as armas, alguns inimigos do jogo, partes do cenário e o personagem principal. E eu vou explicar para você agora como é que eu fiz isso e como você pode fazer também. O primeiro passo é você entrar na pasta do jogo na Steam. Lá dentro, você vai achar a pasta skins, que, incrivelmente, dentro tem as skins do personagem e de tudo o resto das coisas que eu falei ali em cima. Aqui já tem vários exemplos de como você pode fazer, inclusive vários exemplos que os meus amigos me enviaram que eu não vou disponibilizar porque são meus. Então, você pega a tripinha aqui que tem os quatro sprites do Chicken e coloca para dentro do Photoshop ou o seu programa de edição favorito aí. Depois disso, você só precisa manter na mente duas coisas. Isso aqui são os quatro frames que compõem a animação do Chicken. Então, o seu personagem só tem direito a quatro frames. E segundo, o seu personagem tem que ter o tamanho que o Chicken tem, que eu acredito que seja mais ou menos 32 por 32, se eu não estou enganado. E então, era a hora de eu ser criativo e desenhar o que eu acho que eu mesmo pareceria aí no universo do Chicken Jumper. Obviamente, como eu fiz a arte do Chicken Jumper, não ia ser um processo tão difícil para mim fazer uma coisa que parecesse que eu estava no jogo. Fazer animação em pixel art rápido para mim é sempre um desafio, porque eu não sou um artista, de pixel art mestre, assim, como alguns podem achar que eu sou às vezes. Mas depois de não muito tempo, eu já tinha uma base legal, assim, que eu estava curtindo e que parecia eu, pelo menos o eu do personagem aqui do canal. E agora, era só usar de base esse primeiro frame e fazer os outros frames do movimento do personagem. No fim, não ficou nenhuma obra-prima, mas eu acho que ia servir como um self insert para o meu próprio jogo. E aí, você simplesmente tem que salvar esse seu arquivo como um PNG, igual era o do Chicken, porque tem que ter a transparência de fundo. Coloca qualquer nome que você quiser, contando que seja ponto PNG e taca para dentro da pasta. Inicia o jogo, vai na área de itens e lá você pode mudar as skins do personagem. Então, eu selecionei eu mesmo e comecei o jogo. Já posso ver eu pulando de um helicóptero sem paraquedas. Basicamente, o sonho de muitos. Ele estava funcionando maravilhosamente bem. A animação ficou meio frenética, mas é parte da gameplay do jogo mesmo. E tudo que você animar e colocar para dentro do jogo, sempre vai ficar um pouquinho mais bonito em game, porque na programação eu adicionei algumas coisinhas assim para deixar mais fluido. O personagem se mexe um pouquinho, ele se estica, ele se contrai. Dá até para ver o gigante aqui, chutando os galhos. E acabando a segunda fase, você libera o chapéu, que é o primeiro dos itens. Só que, ele estava um pouquinho fora da minha cabeça. Mas é aí que eu mostro para vocês como é que você pode também fazer skins para os itens, amigo. Você vai até o item que você quer, você pega a primeira versão dele, que vai ser sempre a versão base do jogo. Você pode fazer o que você quiser. No meu caso, eu resolvi mudar ele para amarelo, só para mostrar que é possível, e dar uma reposicionada nele para que ele ficasse mais no meio, que é onde fica a cabeça do meu personagem. É só você fazer que nem as skins do personagem, salvar o PNG dentro da pasta e vai estar lá, mais uma skin de chapéu desbloqueada. A minha parte legal é aí ficar mudando as skins do player e as skins dos itens e ver quem combina com qual set de skins. É uma doideira. Se você se interessou pelo jogo, o nome dele é Super Chicken Jumper, tem ele na Steam e na Google Play. Na versão do Google Play, que é para celular, não tem esse sistema de skins, até porque eu não sabia nem como fazer funcionar para Android, sistema das pastas do Windows. Mas fora isso, as duas versões são iguais. Você deve estar achando que acabou, que não tem mais nenhum jogo, ele já fez até promoção do próprio jogo aqui para a gente. Não, amigo. Ainda faltam dois jogos, um deles sendo VR Chat. Apenas um dos jogos com uma das comunidades mais bizarras da internet toda, que tem também um dos maiores acervos de modelos 3D de diferentes franquias colocadas no mesmo lugar. Porém, estava faltando assim, faltando alguma coisinha. Vito, gema, please. E a gente não ia deixar barato. Diferente da porcaria do Tony Hawk, dessa vez eu já comecei tendo o esqueleto do personagem baixado. Então já ia ser muito mais fácil de colocar ele, né? Exceto pela maldita T-pose, que me fez mais uma vez ter que colocar os braços do meu personagem para cima porque eu não tinha salvado aquele outro projeto. É, eu já estou acostumado já. Levanta braço, abaixa braço. E enquanto eu tentava arrancar meu braço fora, estava o humilde já no VR Chat conversando com uma galera sobre... Eu não sei bem o que ele estava falando. Deixa eu dizer que te amou. Deixa eu pensar em você. Está batendo uma para o dragão. Mano. E como essa versão já vinha sem modelo e só com osso, foi ainda mais fácil de encaixar o meu modelo dentro dele. E com os ossos, agora eu podia esticar meu corpo de maneiras inumanas e quebrar meu braço para os dois lados. E ele é uma parte estranha porque ao invés de você exportar direto de dentro do Blender, não, você tem que baixar um plugin do Unity e você exporta de dentro do Unity já o modelo pronto para o VR Chat. Mas claro que eu ia dar errado e eu ia ter que baixar outro tipo de versão diferente do Unity só para poder instalar esse plugin, né? Mas assim, pelo menos quando eu instalei o plugin, estava funcionando perfeitamente na Unity os ossos do meu personagem. Ah, cadê meu modelo? Ah, então, isso é uma coisa engraçada. Deu tudo errado e eu tive que fazer tudo de novo. Putz grila, mano. É muito legal instalar pacotes de VR dentro do Unity. Legal. E aí depois de ver um tutorial feito por um VTuber aí que você consegue encontrar facilmente procurando no YouTube, eu finalmente consegui exportar ele. e sinceramente foi um dos meus melhores trabalhos de longe. Eu já me spawnei no mundo do Bar do Zé porque eu sabia que tinha esse espelho aqui e ao clicar eu iria poder me ver perfeitamente no universo 3D. Eu finalmente havia me tornado um escravo da realidade virtual. Tá bom que algumas coisas ainda estavam meio erradas, tipo, o meu queixo se movia às vezes meio separado do resto da minha cabeça, o meu ombro estava um tanto quanto quebrado para um lado, o meu braço estava com um buraco, mas sinceramente foi inevitável ficar feliz com esse resultado porque simplesmente funcionava e isso já era mais do que eu esperava que eu poderia ver. Todas as animações do VRChat funcionam com esse personagem e você pode tê-lo aí na sua casa se um dia você encontrar alguém que salvou ele, né? É... Infelizmente eu não tenho nenhuma gravação desse modelo em ação com outras pessoas na volta porque eu não gravei o dia que eu testei ele, mas eu pretendo algum dia entrar em live com esse modelo e depois transformar isso num vídeo lá no canal Gema Game Então se você quiser já ficar inscrito lá esperando algum momento isso aí provavelmente vai acontecer algum dia. E para o último jogo eu tenho nada mais nada menos do que um dos jogos que por muito tempo foi carro-chefe desse canal. Um dos jogos que você pode dizer que alavancou esse canal. Eu estou falando dele mesmo. Você não está errado. Mineirinho ultra... Que medo. Antes de cair de cabeça na loucura que foi trabalhar nesse projeto aqui, eu preciso informar vocês que eu tenho essa versão porque um cara me contatou alguns meses atrás me dizendo ter tal versão aberta do Mineirinho. Eu não coloquei muita confiança, só que quando eu joguei para dentro do Blender o negócio realmente abriu. Eu não vou divulgar isso para vocês, eu não vou espalhar essa versão e você não vai saber o nome da pessoa que me enviou o tal arquivo. Até porque seria ilegal se eu fizesse isso, afinal é um produto pago. A gente está aqui apenas para fazer mods que não vão ser publicados. Tendo dito isso, bora para a diversão. Já quero começar tendo que mexer no Blender para fazer um jogo é algo que eu vou ter que dar um tapinha nas costas do Denis e dizer, olha, boa, cara. Porque eu não faço ideia como é que funciona esse programa. Então, se ele tem algum nível de maestria nesse negócio aqui, já é alguma coisa. Porque realmente é um programa desagradável de mexer se você não tem as certas noções. Às vezes o zoom funcionava, às vezes não funcionava. E com muita, mas muitas horas de tentativa eu consegui encontrar onde é que estava o elemento do personagem e segui ele. E lá estava ele, mineirinho, todo cinza sem textura, mas na frente de sua linda casa. Eu queria muito saber mexer no Blender de verdade, porque assim eu poderia mudar coisas nesse jogo e fazer algum vídeo sobre isso. Tipo, mudando, trabalhando só no mineirinho. Só que infelizmente é uma loucura para mim isso aqui. Olha a quantidade de elementos que tem só dentro do mineirinho. Tem elemento para caceta, não sei se isso aqui é tudo osso, o que é. E olha o zoom aí, parando de funcionar do nada. Eu puxo para trás ele sai voando para fora do personagem. Eu odeio esse programa. Como eu já tinha mexido um pouquinho no Blender na área de modelagem, já sabia mais ou menos como importar um modelo meu para dentro do programa. Então eu fiz isso primeiro para ver se eu conseguia pelo menos ter uma visão de mim mesmo dentro do universo do mineirinho, antes mesmo da gente conseguir fazer a troca dos modelos. Mas quando eu dei play pela primeira vez eu vi que tinha algo muito errado. Fora do que já é errado normalmente. As animações não estavam tocando, o mineirinho estava todo dentro do chão e essa ponte era intangível. Pelo menos esse teste mostrou que sim, eu conseguia ter um modelo que aparecia realmente durante a gameplay. Só que eu ainda precisava descobrir o que estava acontecendo de errado com o jogo que ele estava todo bugado fora da norma, né? Um pouco bugado além do esperado do mineirinho. Nas minhas tentativas de arrumar o que poderia estar acontecendo com o mineirinho, eu piorei muito o que estava acontecendo com o mineirinho. Em algum momento da programação do negócio eu acabei explodindo o corpo do mineirinho fora das juntas dele. O que ia se provar um problema porque agora mesmo que eu colocasse a cabeça no lugar eu tinha estourado os osso dele fora e eu já tinha conseguido isolar a cabeça do meu modelo então eu fiquei ainda mais triste. Foi aí que o cara que me enviou essa versão me disse que eu estava abrindo ela numa versão muito moderna do Blender. Eu tinha que ter aberto isso numa versão muito antiga. Mais uma vez lá fui eu baixar outra versão antiga do Blender porém com essa exata versão ele funcionava. Então eu fiquei quase 30 minutos tentando encaixar o meu corpo dentro do corpo do mineirinho usando um programa que eu não sabia nada sobre numa das suas versões mais antigas falhando miseravelmente a cada segundo tipo o que está acontecendo aí? Eu não sei de alguma forma eu consegui isolar a cabeça do meu personagem por mais que você não consiga nem perceber que isso é uma cabeça só confia em mim é uma cabeça eu não conseguia apagar essa linha aqui que ficou voando no espaço de tempo mas quem se importa e aí com toda a dedicação possível eu tentava encaixar minha cabeça mais ou menos na cabeça do mineirinho. Finalmente depois de um bom tempo pareceu que eu tinha algo que talvez fosse funcionar direto não sei só talvez só que quando eu dei play meus sonhos foram um pouco destruídos por alguma razão a minha cabeça estava voando quilômetros a frente da cabeça do mineirinho e estava toda toda escura quando eu olhei no modelo com as texturas ligadas eu reparei que tinha algo de realmente errado com ela estava simplesmente inteiramente preta sem textura nenhuma e aí com alguma magia do além que eu ainda não sei qual foi que também causou isso aqui por um segundo eu consegui tacar textura nele e fazer funcionar só que aí eu me liguei que essa era uma péssima ideia ela era divertida no papel mas quando colocada em prática não era tão incrível o mineirinho ele fica de costas para a câmera metade do tempo do jogo então não tinha nenhum ângulo que eu conseguia mostrar o meu rosto você só consegue ver que realmente eu troquei a cabeça sim e ela está meio parada no meio do ar também ela não tem animação ela não está seguindo os ossos do mineirinho ela está realmente parada no meio do ar fiquei um bom tempo tentando arrumar isso e eu até consegui encaixar o chapéu na minha cabeça e tudo mas infelizmente nunca funcionou tudo que a gente tem para apreciar desse mod são testes e testes estragados horas e horas do meu cérebro fritando tentando entender o que eu estava vendo e ao mesmo tempo como mexer num programa que eu nunca tinha mexido antes na minha vida sem nenhum conhecimento prévio mas mesmo assim uma falha no final das contas um fracasso para o time da casa que verdadeiramente entristece o melhor que eu consegui fazer foi realmente encaixar a cabeça e deixá-la bem grande só que daí o chapéu fica atravessando ela obviamente mas pelo menos a animação pegava nela daí até eu tomar um soco e perder a cabeça inteira quem sabe algum dia que eu tiver mais conhecimento de 3D eu conseguiria fazer o meu fangame de mineirinho funcional mas até lá eu vou me divertir com o meu modelo do Tony Hawk e é isso aí galera essa foi a aventura toda eu quero só tirar um tempinho no final do vídeo para agradecer todo mundo aí que apoia o canal sempre que curte as paradas que eu faço aqui todo mundo também no final do ano passado aí comprou o jogo Super Chicken Jumper teve bastante gente que apoiou o projeto participou do sorteio eu curto bastante ter esse espaço aqui para fazer esse tipo de vídeo porque é um tipo de coisa que eu faria no meu tempo livre mesmo se eu não fosse fazer um vídeo sobre isso então é muito legal ver que tem outras pessoas por aí que curtem essas ideias loucas e querem ver eu fazendo elas várias das ideias de jogos para me colocar eu também tirei de alguns dos comentários que eu recebi então se você quiser deixar comentários aí me avisando quais jogos você acha que seria legal eu tentar me inserir quais jogos você sabe que não é tão difícil assim de fazer um mod manda aí nos comentários que eu dou uma olhada depois vejo qual comentário recebeu bastante atenção aí que eu vou saber que vocês estão muito interessados e vejo se eu consigo fazer se tornar uma realidade em um próximo vídeo mas até lá é isso aí tamo junto e falou valeu bom tá aí gente finalmente trazendo esse vídeo aí do Gema Please e cara eu vou te falar o trabalho que esse negócio dá já me deixou com sono e entediado só de imaginar a quantidade de número a quantidade de coisas que tem que fazer para conseguir inserir um personagem dele no jogo eu fico imaginando um cara que criou o jogo todo meu irmão porque ele estava tendo a dificuldade de colocar esse último no caso que ele falou que não conseguiu a dificuldade que ele teve e realmente foi muito tão difícil que ele não conseguiu agora imagina aquele cenário todo aqueles bichos todo em movimento certinho e tal se bem que mineirinha é meio zoado mas mesmo assim cara eu fico imaginando o trabalho dos caras dos produtores do jogo original mesmo que eles tem porque mano é muito número é muita coisa para fazer tá ligado eu sou só um apreciador na verdade não tanto assim não tanto quanto antigamente gostava muito de jogos não que eu não goste hoje eu gosto ainda mas não com aquela veemência de antigamente mas eu não me vejo fazendo jogo eu não me vejo fazendo essas paradas porque mano é surreal a quantidade de números que tem que colocar ali para você conseguir fazer um movimento e muitas das vezes ali sair errado quero dar até os parabéns aí o Victor do Gemma Pris que mano você é brabo mesmo na moral você é brabo pra cacete o link do vídeo dele estará na descrição tá bom dá uma moral para ele lá gente para a gente continuar vendo os vídeos dele também quem quiser deixa nos comentários aí tá bom e é isso gente eu vou ficando por aqui muito obrigado a todos se eu conhecesse ele eu ia pedir para ele fazer do agente negão vou botar um sprite meu do agente negão ia ser bem da hora é isso gente vou ficando por aqui só aguardem mais vídeos até a próxima e valeu e valeu